Olá, meus amigos, meu nome é Corrêa, sou professor de Geografia, falo em nome da cadeira, cadeira em peso aqui hoje para resolver a prova do Enem e vamos lá para algumas considerações. Uma prova boa, a equipe toda considerou que foi uma prova muito boa, uma prova equilibrada, como sempre, assuntos ligados a meio ambiente, economia, uma relação presente desses temas quase que em toda a prova, mas, como sempre, é o Enem, então a gente sabe algumas questões, sabe que o Enem não divide, geografia, história, nós é que dividimos, as equipes estão aqui fazendo essa divisão. Por exemplo, a questão número 60, uma questão que é tanto geografia, mas que tem uma abordagem grande de química, vai falar da acidez, isso envolve processos químicos que ocorrem no solo, mas juntou com o avanço da agropecuária, o avanço da soja, sobre o cerrado, o impacto da ação econômica, que, então, lógico, ficamos hoje com a geografia, é possível resolver, claro, com o nosso conteúdo, a nossa abordagem, vocês vão conseguir, eu acredito que consigam sim, mas é aquela interdisciplinaridade característica do Enem. Bom, uma outra questão também interessante, a questão 58, é uma questão que fala da Aliança do Pacífico, é um acordo comercial chamado Aliança do Pacífico. Nesta questão, duas alternativas ali podem deixar alguma sombra de dúvida, mas é aquela nossa recomendação própria para o Enem, uma leitura atenta, detalhes, e uma coisa que ajuda bastante aí na resolução é o título, o título da matéria do jornal O Globo. No título fica claro que o que os países buscam, buscam uma maior projeção internacional, inclusive o título diz que o Mercosul fica na sombra dessa nova aliança. Então, algo que faz um diferencial aí para encontrarmos a alternativa correta. No mais, ótima prova, assuntos como migração, migração interna, fruto das mudanças econômicas atuais, uma ótima prova, e eu acredito que com um bom curso aí que vocês fizeram, sem grandes problemas. Então é isso aí, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho